Papo reto, né? Quem nunca foi enganado na vida? O que eu quero falar aqui é que nós estamos lidando com pessoas e infelizmente a gente não consegue confiar nas pessoas e a gente deve sempre desconfiar porque sempre tudo nessa vida, já diria Sabina Fernandes do canal Tese Onze, que é incrível, recomendo tudo tem uma intenção por trás, então você sempre tem que pensar qual é a intenção por trás então as pessoas são intencionadas, bem intencionadas ou mal intencionadas se todo mundo fosse bem intencionado, o mundo seria um lugar muito melhor, definitivamente que não é o que acontece, infelizmente, mais uma vez e o que acontece é que nós, veganos principalmente, não somos levados a sério as pessoas não dão a devida importância à nossa causa, nos colocam muito de escanteio e simplesmente elas não entendem, então também não tem como culpá-las mas, às vezes as pessoas são... mas, elas são maldórias, mingos é um mal em figura de gente foda sempre tem duas possibilidades possibilidade número um a pessoa realmente não tem conhecimento daquilo por exemplo, uma pessoa que na inocência, você pergunta tem um salgadinho sem carne? aí ela vai falar tem esse de frango ou talvez ela vai oferecer peixe porque as pessoas não entendem que aquilo também é carne que carne não é, por exemplo, apenas carne bovina carne é carne então, tem muita gente que realmente tem um desconhecimento sobre isso às vezes não entende, por exemplo, no veganismo que a margarina, ela vem do leite então, se você fala, pergunta se tem leite ou ovos isso vai incluir a manteiga, isso vai incluir isso, essa margarina, aquela pincelada de ovo que você vai dar em cima do pão pra finalizar então, muita gente, é na inocência eles não fazem por mal mas tem a opção número 2 que são as pessoas má intencionadas que é o pior de tudo porque a pessoa tem consciência daquilo mas, ela age com maldade você pergunta se não tem ovo, não tem leite, nem nada você fala que é vegano, que você não come essas coisas e a pessoa vai dizer não, não tem nada e aí, ou vai ter carne de verdade ou foi feito no molho de carne ou vai leite e a pessoa diz que não ou até mesmo vai, sei lá, uma partezinha do ovo e a pessoa vai dizer que não, não vai e por maldade, isso é muito muita sacanagem, muita sacanagem porque, imagina que aquela pessoa tem uma intolerância e uma alergia muito forte àquilo por isso que também existe uma licituação que fala sobre os alergênicos e aí, o que acontece? se você tem uma doença ou uma alergia as pessoas não vão fazer isso porque, por mais que elas agem com maldade isso iria acarretar em um prejuízo significativo na vida dela porque, ou ela seria demitida ou a empresa receberia um grande processo e que poderia acarretar na demissão dessa pessoa ou desse funcionário então, o segredo é antes que eu me esqueça se inscreve nesse canal deixa seu like porque no final desse vídeo eu vou contar como nunca mais ser enganado por ninguém e nunca mais ter que passar por situações ruins, desagradáveis inconvenientes fica até o final se inscreve nesse canal deixe seu like compartilha com os amigos e vamos pro vídeo levando em consideração que tem uma legislação específica para pessoas que têm alergias você pode usar esse argumento não digo que é o argumento mais ético a se usar você como pessoa mas em uma situação em que não se dá para confiar nas pessoas e que sabe, se você é vegano se você é vegetariano você tem a sua causa não tem porque alguém por maldade ou que quer que seja fazer com que você consuma aquilo porque não é legal entende? tipo uma pessoa odeia tal coisa você vai obrigar ela a comer tal coisa? ou mascarar aquilo? é muito menos ético do que o que você faz sabe você chega no restaurante e fala assim Oi tudo bem mentira você não faz isso porque seria estranho mas o que você deveria de fato fazer é falar Oi tudo bem sempre com educação sempre com simpatia não seja aquela pessoa grosseira fala que você tem uma alergia muito séria que não pode ter nada com leite com ovos derivados coisas da proteína animal porque você tem uma alergia muito séria e que se tiver qualquer desses ingredientes você pode morrer se a pessoa realmente não tiver opção cito muito próximo vai para outro estabelecimento mas se a pessoa tiver alguma opção ela fala ah não não a gente pode adaptar a tal coisa aí você vai conseguir conversar porque a pessoa ela não vai querer que você passe mal e que você venha a óbito comendo no estabelecimento deles então você fala Oi tenho uma alergia muito séria isso 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 e as pessoas vão te levar a sério e elas não vão mais ficar fazendo tia cota piedinha e tentando te enganar porque elas vão ver que aquilo é realmente sério infelizmente só falando eu sou vegano não consumo nada de origem animal as pessoas ainda não nos levam a sério e eu tenho muita esperança que em breve a gente tenha um tratamento mais respeitoso porque a nossa causa é nobre sim a gente fala por quem não tem voz por quem não pode falar então vai lá usa essas minhas dicas espero que tenha gostado se tiver outra sugestão deixa aqui nos comentários que vai ser sempre bem-vindo independente do motivo que for seja pela sua saúde seja pelo meio ambiente mas principalmente pelos animais considere o veganismo meu Deus esse vídeo tá enorme e eu fiquei só enrolando então Obrigado.